A Carol tinha mandado uma pergunta que vocês já responderam sobre assistir WandaVision, vou ter que maratonar. Mas eu acho que vale a pena frisar de novo isso sobre o WandaVision, porque é uma coisa que, como tem muita coisa acontecendo, muitas coisas pra ver, é importante, eu acho que é um trabalho que vocês, nerds aí, que tem os canais nerds, tem que informar as pessoas, serviços de utilidade, porque, igual o Murilo, ele viu que não precisava. Ele viu aonde? Perdeu tempo que não precisava. Não, ele viu antes, viu. Ah, ele viu o Doutor Estranho. O que ele precisava ver realmente era... Era o WandaVision. Era legal ver pra ele se situar com o personagem. Mas o mais importante era o WandaVision, que é diretamente ligado. Só que aí você tem o WandaVision, tem mais 15 séries, aí tem mais filme, não sei o quê. Mas não sei o quê. A primeira coisa que vocês têm que fazer... Ó, o que você precisa assistir pra ir ver o filme? É importante. Era o WandaVision, né? No final de WandaVision aparece, tipo assim, ela retornará em Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. E outra, apesar de eu achar que não muda, que foi fraco o argumento pro desfecho. Mesmo você assistindo o WandaVision, foda-se. Só deixa mais longo essa chatinha. Se você ver o WandaVision, aí que você... Fica pior ainda com a relação. Então não assista a WandaVision. Não assiste. Porque eu contando como uma pessoa que não assistiu o WandaVision, não tenho referência zero do personagem. Achei bem bunda. Tipo, realmente, o argumento mesmo, ele não se justifica. É porque, tipo, isso aí é muito embasado nos quadrinhos. É porque, tipo, nos quadrinhos é trabalhar de uma forma muito densa e grande. E aqui eles se resumem, tipo, em um filme, uma série e tal. E se vira nesse negócio aí. E até outra trama. Quando a gente chegar na parte do spoiler, aí, tipo, eu explico o que acontece nos quadrinhos e o que acontece nos filmes. Mas tem esse embasamento. Eles tentaram pegar uma coisa. Na parte do spoiler, que é o que todo mundo... O filme, inclusive, eu achei que ele é bem curto, o filme. Porque ele tem duas horas e pouca... Ah, então... Ele é menor que Shang-Chi. Mas eu achei que ficou arrastado uma hora, hein? Eu achei louquinho. Arrastado? Qual parte? Depois da parte do spoiler, você fala. Não, achei não. O que é legal no começo, os efeitos, as bagas da feiticeira, mas depois é só... Aí fica a mesma coisa. É, é só o Dragon Ball que a gente tá vendo. Meio chato, fica... Feitinho, piu, 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 piu. Já chega uma hora que já... Tá bom, faz alguma coisa. Se fosse o Tom Cruise, eu queria você falar isso. Se fosse o Tom Cruise, eu tava no magia e ele achava top. Era ele fazendo de verdade. Nem ter dublê pra começar igual a série. Ele tá abrindo o portal na base. É nem GCI. Ele ia pegar o livro e ele aprendia a fazer a magia mesmo. Ele ia fazer a magia e ia acontecer uma mágica que o Tom Cruise faz sem dublê. Ele ia virar o mago, é. É isso. Faltou isso no filme. É.